Sua morte ali na cruz, que está passando por problemas difíceis de saúde, e Ele quer curar você hoje aqui. Eu quero dizer uma coisa para vocês, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos, aqui nesta igreja, tinha um pastor pregando, e Ele era portador de deficiente visual, o oxe do rins, e eu estava passando por problemas difíceis com meus rins, e Ele disse, tem um homem aqui, tem uma pessoa aqui que precisa ser transplantado hoje aqui, os dois rins dele que estão com problema. Eu já estava com uma consulta para ir na neufrologia, para ser operado, e Ele disse aqui, tem uma pessoa aqui, Deus vai trocar os dois rins dele aqui. E eu fiquei hesitando, foram quatro pessoas, Ele disse, não é nenhuma dessas. E eu não me segurei, eu vim à frente, quando Ele colocou a mão na minha cabeça, Ele disse, é esse homem aqui. A partir daquele dia, nunca mais eu senti dor de rins. A partir daquele dia, o Senhor trocou os meus rins. Hoje, eu estou testemunhando aqui, o que Deus fez comigo, e Ele pode fazer por você, porque é o mesmo Deus que me curou, Ele vai curar você também. Talvez você esteja esperando uma cirurgia, passar por uma cirurgia, mas o meu Deus, Ele pode te curar hoje aqui. O meu Deus, Ele pode restaurar a tua vida hoje aqui, sem que você precise passar pela mão dos médicos. Ele pode restaurar hoje aqui a tua vida. Eu vou estar orando por vocês, impondo as mãos sobre vocês, e pedindo ao Senhor, a cura, o poder, a unção, o dom sobre as vossas vidas. Aleluia! Abra as suas mãos, para curadores. Glória a Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Pai, aqui está, Senhor, os teus filhos, meu Deus, que foram escolhidos por ti, Pai. Meu Deus, eu não sei o problema deles, Pai, mas tu podes me revelar, Senhor. Mas eu quero, Senhor, agora, que tu entres, Senhor, com providência na vida deles, Pai, cada um que está aqui, Senhor. Cada um tem um problema diferente. Mas tu és o Deus unipotente, unipresente e uniciente. Tu sabes e tu conheces cada célula do nosso corpo. Tu sabes aonde está o problema que está assolando a vida do teu filho e da tua filha. E eu quero te pedir, na autoridade, do nome de Jesus, que tu venha, Senhor, nesta hora, Pai. Assim como tu fizeste comigo, Senhor, muitos milagres, Pai, em minha vida. Um deles, meu Deus, muito especial, foi o transplante dos meus rins, Pai. Sem cirurgia, sem cirurgia, e eu creio, Senhor, que tu estás aqui hoje, para fazer, Senhor, esta cirurgia, Pai, sem o bisturio. Fazer esta cirurgia, sem as mãos dos médicos, porque tu és sobre todos os médicos. E eu creio, Senhor, que nesta noite, tu estás aqui, Senhor, para derramar a bênção sobre os teus filhos. Meu Deus, aqueles que precisam de um dom, Senhor, de cura, Pai. Eu declaro, Senhor, sobre a vida deles, Pai. Que eles recebam agora, para este dom, para ser desenvolvido, Senhor, na tua casa. Ou por onde eles andarem, Senhor. Meu Deus, manifesta, Senhor, a tua graça, Pai. Pai, aqui está o teu filho, Senhor. O irmão Guilherme, Pai. Meu Deus, humildemente, Senhor, ele veio mais uma vez, Senhor. Pois a tua palavra diz, Senhor, que não só sete vezes, mas sete vezes sete, Senhor. Não perdoa, Pai. Perdoa, Senhor, o teu filho, Pai. Perdoa ele, Senhor. Receba ele, Pai, nos teus braços agora, Senhor. Meu Deus, assim também eu te pego sobre o bem, Senhor. Meu Deus, busca ele, Senhor, onde ele estiver, Pai. Para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Que te usar, que te usar, me dá, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Recebe poder, recebe poder, recebe, recebe em nome de Jesus, recebe, recebe, recebe o dom, recebe o dom do Espírito Santo de Deus, recebe a libertação, a cura, o perdão, na tua vida em nome de Jesus, recebe, recebe poder, Pai, tua filha, Senhor, ela tem se colocado à tua disposição, Pai, resolve todas as situações, meu Deus, que tem, Senhor, atrapalhado a vida dela, Pai, Eu te peço agora, Senhor, abre as portas, meu Deus, para tua filha, Pai, meu Deus, restaura, Senhor, o dom, Senhor, que um dia, Senhor, tu deste a ela, Pai, que ela venha, Senhor, usar, Senhor, com sabedoria, Pai, que ela venha, meu Deus, manifestar, Senhor, a tua glória através, Senhor, dos seus atos, Pai, e assim vai ser com ela, Pai, em tudo que ela fizer, Pai, abençoa, Pai, meu Deus, Deus, Senhor, o dom, Senhor, a tua filha agora, Pai, Meu Deus, o dom de cura, Pai, meu Deus, que ela, Senhor, determine sobre a sua vida a cura, Pai, em nome de Jesus, recebe poder, recebe um são sobre a tua vida, sobre a tua família, recebe poder, em nome de Jesus, recebe, recebe o poder, recebe poder, Pai, adorna, Pai, em sabedoria, Pai, a tua filha, Pai, Meu Deus, derrama o Senhor, do teu Espírito Santo, sobre a vida dela, Pai, recebe agora, em nome de Jesus, recebe poder, recebe poder, recebe a unção de Deus, sobre a tua vida, em nome de Jesus, Deus, aleluia, 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 Oh, Deus, presta atenção neste hino, meu irmão, presta atenção, deixa eu te usar, deixa eu te curar, pois quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar, deixa Deus cuidar de você, meu irmão, minha irmã, deixa Ele cuidar de você. Oh, Aleluia, Deus, toca no Teu povo nesta noite, Pai, Oh, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Pai, eu oro pelos Teus filhos, meu Deus, ordenando a bênção sobre eles, Pai, uma bênção de cura, uma bênção de unção, Pai, uma bênção de poder, Pai, sobre a vida deles, Pai. Uma bênção tal, Senhor, que ela, meu Deus, seja constante na vida deles, Pai, que eles possam usar, Senhor, para o bem, Senhor, e para fazer, Senhor, engrandecer o Teu nome na terra, Pai. Assim, eu oro por todos aqueles que estão enfermos, Pai, por aqueles, meu Deus, que estão reconciliando, Pai, assim como o Teu filho, Pai, o Guilherme, Senhor, recebe ele, Pai. Eu sei que Tu não apagaste o nome dele, mas, Senhor, reaviva, Pai, o nome dele no livro da vida e que ele, Senhor, a partir de hoje, Pai, ele nunca mais, Senhor, desça ao Egito, nem se desvie, Senhor, dos Teus caminhos, porque ele é uma pedra preciosa, ele é uma joia especial, Senhor, na Tua obra, Pai. Assim, eu oro por todos, abençoando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, volte glorificando a Deus, aleluias.